Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Sou a Jaclyn do canal do YouTube Evolução e Conhecimento e o vídeo de hoje é uma conscientização em relação aos animais, em relação a eles, em relação a nós mesmos quanto aos nossos sentimentos, né? Somos seres humanos e temos sentimentos também. Então, um dia, certa vez, eu vi pássaros em gaióas e eu pensei assim, nossa, deve ser tão difícil, né? Essa vida, assim, preso, quatro, né? E você não conseguir sair, né? A natureza tão vasta, né? Os animais, eles foram feitos para ser livres, né? A natureza tão vasta, vendo aqueles pássaros lá fora e sim, indo, né? Voando de um lado para o outro, enquanto que aqueles outros estavam lá presos, né? Recebendo água, comida, porém não tem aquela sensação de liberdade de ser um pássaro, né? Um pássaro foi feito para ser livre, né? Ele tem asas para voar e tem até uma música que fala sobre isso também. também é passarinho, se tem asas, então é pra voar. A gaiola nunca foi seu ninho, é da natureza o seu lar. Depois eu deixei aqui também, na descrição do vídeo, essa música. E, além disso, eu queria falar também outras coisas mais que veio à mente agora, que é sobre... eu sou, né? Vegetariana, caminhando para o veganismo. Quem quiser seguir mais dicas, tem o Instagram, evolução e conhecimento também. Tem um vídeo aqui no canal do YouTube que fala justamente sobre a dieta vegetariana e vegana, né? A gente tem uma entrevista aqui gravada com o nutricionista. E, além do mais, eu gostaria de refletir aqui com vocês essa questão, né? Que a gente tem essa relação com a natureza, com os animais, né? Pelo meio ambiente, pelos animais, por nosso corpo humano mesmo, por nosso estado de presença, por nosso ser, nossa essência. À medida que a gente vai, né? Caminhando nessa etapa de ser vegetariano, vegano, a gente vai entendendo melhor do que se trata. Então, quando a gente vê aquelas propagandas, né? Daquela empresa lá, daquela marca lá, né? Com um frango sorrindo, né? A gente fica pensando, eu já refleti, né? Agora, nesse novo estilo de vida, porque um dia eu já comi carne, hoje não mais. Então, quando eu vejo naquela propaganda o frango sorrindo, eu fico imaginando, como assim, gente? Ele estava preso, né? Ele praticamente me doou seus filhos, sua própria vida, enfim. E, né? Viveu terrores, que a gente sabe que não é legal o ambiente em que eles são antes, se preparados antes para morrer, enfim. E o frango está lá sorrindo. Hum, você não tem conexão uma coisa com a outra e tal. O frango, ele vai morrer e ele está lá sorrindo na propaganda. Não tem sentido isso. E outra vez também, eu vi em um local onde vêm pescados, um peixe sorrindo. Então, né? Isso é mais comum do que a gente pensa. Coisa que não faz sentido também. O peixe, ele morreu, né? Ele sai do habitat dele, ele morreu. Então, por que ele está sorrindo também? Não faz muita conexão. Então, por fim, gostaria de deixar aqui também, vou deixar na descrição do vídeo, um vídeo que está lá no Instagram, né? Que fala justamente sobre essa questão para a reflexão mesmo da gente como ser humano, né? Como ser que a gente tem sentimentos também e para a reflexão da nossa humanidade. Então, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, curte o vídeo, comenta, compartilha, ativa as notificações, né? Estou falando para vocês de humano para humano. Já passei por várias mudanças na minha vida. Comecei a ser vegetariana em novembro de 2020. Estou caminhando, né? À medida que a gente vai fazendo os vídeos aqui, a gente vai tendo as evoluções também. E vocês podem assistir os antigos vídeos, também aqui temos playlists e até o próximo vídeo.